Olá, eu sou Luiz Fernando Imediato, editor e escritor. Eu assinei a carta aos brasileiros, em defesa da democracia e do Estado de Direito sempre. Se você não assinou, ainda dá tempo de assinar. A carta será lida dia 11, nas Arcadas do Largo de São Francisco, Faculdade de Direito da USP, em São Paulo. É neste momento que nós vamos decidir se queremos ser uma civilização ou o país da barbárie. Contamos com você.